Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Romanos 11, 6 Como as pessoas são selecionadas para um emprego? Normalmente a escolha é baseada no currículo apresentado com o qual se analisa a capacidade do candidato. Em alguns lugares, até mesmo a aparência da pessoa é valorizada para ser a escolhida. Mas e Deus? Como Ele nos escolhe? Essa é uma pergunta muito importante, pois sabemos que ser humano algum irá viver eternamente aqui neste mundo. Diante disso, uma certeza nos acompanha. Se Cristo não voltar antes, iremos morrer. E o que será depois disso? Segundo a Bíblia, há um lugar maravilhoso, o céu, preparado para todos aqueles que Deus escolher para viver eternamente com Ele. Mas também nos é revelado que existe um outro lugar de tormento, que é destinado para aqueles que não estão na lista de Deus. Lugar conhecido como inferno. Não, ninguém quer ir para esse lugar, pois sabemos que é um lugar de dor e sofrimento eterno. Mas o céu é o lugar preparado por Deus para uma vida eterna em paz, sem dor, sem sofrimento, sem luto e sem morte. Mas então, como Deus escolhe quem é salvo e quem não é? Ou melhor, será que Deus quer me salvar? É claro que sim. Deus deseja que todos sejam salvos. E essa escolha não se baseia em quem você é ou no que você fez. Deus escolhe para a salvação baseado em seu amor revelado em Cristo Jesus. Como escreveu o apóstolo Paulo, Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. Sim, a vida eterna no céu é um presente que Deus nos dá. Somente não será salvo aquele que rejeitar o amor de Deus em sua vida, não crendo em Jesus. Jesus sofreu em nosso lugar toda a dor e todo o castigo pelos pecados que pesavam sobre nós. E crer em Jesus nos dá a certeza de que fazemos parte do povo de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por me dares de graça e por amor a vida eterna contigo no céu. Amém. Amém. Amém.